Tanto processo fez Dadá e pro estrangeiro Foi por dinheiro que o Gilberto se entregou Feito uma flor, ele se desfolhou no emprego Seu filho Pedro foi crescendo com a mãe santa De multa em multa João perdeu sua carteira Foi tanto imposto que o Augusto sonegou Da força bruta Maria comprou um berro E deste inferno que era belo hoje mudou Por ser pecado Flávia desgastou o dedo Por seu segredo foi que o Marcos foi galado Por ser criado pela avó cresceu suspeito De tão direito o Edgar foi condenado Sonhando alto um padre abusou da fé Creu nos balões mais que na lei da gravidade E como pode alguém que duvide de Deus Se a gente encontra o Henri Cristo na cidade A novidade é que a TV tá divertida E há quem decida o novo líder da nação Enquanto eu penso que pior que tá não fica O mais votado é o candidato à rejeição Democracia com o voto obrigatório Hoje a cegonha só trabalha pro chinês E a vergonha eu juro eu vi sair do armário Nesse baralho que tem mais de quatro reis E como conto novo, conto do vigário No purgatório foi proposta a nova lei Na CPI dos céus foi Deus impitimado Na oposição foi nomeado um novo rei Jamais não há Diz que não crê Diz que é ilusão Sorte de quem Vasta cidade Festa de alguém Nome da moça Pra querer bem Logo ansiosos Logo a paixão Pronta amizade Sonhos na mão Café na tarde Roupas no chão Contando par de meia e colchão Deixando a mostra toda a intenção Trem de partida Pés no vagão Juntando areia, ferro e canção Saudade, vida e pão Bratava o sol Bastava o som Brandava o mar Basta ver a mar Lê, 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 lê Beijando a noite, deixando o mar E ao longe um carro de boas Inaugurava a manhã Certo é que a flor mais banal Diz que essa dor viu no jornal Felicidade, chuva e varal Eram crianças correndo no quintal E a cidade sumiu nos seus braços E o pecado era mera invenção E a tempestade e a nostalgia Miravam do portão Brincar cansou, tarde aqueceu Luar piscou, noite entendeu E o nosso amor, tonto de rir Deitou na paz, pronto pra dormir